O que será que está acontecendo? Parece encrenca. Ei! Pare! 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 Oh! O que é que está acontecendo? Estou atacando a fazer do seu pai! Ei! Espera aí rapaz! Também vou junto! Vamos! Ei! Vamos! Ei! Molenga! Vamos! Ei! Vamos! Vamos! Ei! Vai! Ai! Vamos! Vai! Vai! Fale comigo, Pai. Mataram meu Pai? Quem fez isso com o senhor, Pai? Fale comigo, Pai. Marina! Marina! Marina... Moço, moço, moço. O que foi que aconteceu aqui? Na máquina. Na máquina o quê? Tem um filme. Um filme? Eu consegui tirar. Na máquina. Moço, moço. Não, meu irmão. Quem foi que fez isso com você, meu irmão? Não morra não, meu irmão. Você é tudo que eu tenho na vida. Quem será que fez isso pra você? Você só fazia o bem. Ajudava todo mundo. Seja lá quem for, meu irmão. Eu prometo, eu juro que vingarei a sua morte. Esse rapaz nasceu aqui, aqui vivia Com o seu pai e sua irmã querida Porém agora para ele nada resta O que será, o que será da sua vida? Quem vai lhe dar outro amigo igual a esse? Quem vai agora lhe dar a comunhão? Embora sendo um antarito aventureiro Quer dizer então que você vai partir mesmo? Vou sim, mano. Vou sair por aí pra dar umas voltinhas e conhecer o mundo. E quando é que você pretende voltar para uma nova confissão? Olha, meu irmão, francamente, um ano, dois, três, dez, por aí. Adeus, querido irmão. Adeus. Abença, padre. Leve esse livro. Ele tem muita coisa boa. É a Bíblia, é? Adeus, mano. O que é que você vê? É... É... Ele tem muita coisa boa. É... 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 Legenda Adriana Zanotto